Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo muito especial, por quê? Porque hoje vão ser meio que dois vídeos em um, eu vou mostrar a minha Porsche nova, minha Porsche Boxer, pra quem não assistiu o vídeo ainda sobre a Porsche, já tá aí no canal, para os meus amigos da Trivela House e também vou abrir a nova caixa que acabou de lançar no CSGO, tava vindo aqui pro Guarujá e acabou de lançar a caixa nova, então a gente vai abrir essa caixa, vamos ver as novas skins do CSGO e tudo mais Então se você é novo aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Agora eu tô aqui ó, na fila do Mac, Drive Spruta em reforma, padrão, tamo de Porscheira, padrão, babum, é isso, vou pedir um Maczinho aqui na Paz Fitness e daqui a pouco na hora que a gente estiver chegando lá na Trivela House eu vou filmar a reação da galera, primeiras impressões deles do novo carrinho do Saulinho Já deixa o like hein, lembrando, esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o link do CSGO.net está na descrição e utilizando o cupom SALO no site você ganha 35% de bônus no depósito E aqui vocês vão ver que minha boca tá meio vermelha, não é batom não, é porque é friagem, sei lá, eu fico lambendo os beiços aí e fica, não sei, louco E olha a lua como é que tá, cuzão, pega a lua, a lua, não é que não dá pra vir pela câmera, a lua tá sensacional É isso, deixa o like, deixa o like, tá ali Rapaziada, já entrei aqui no condomínio, é Jardim Acapulco, a mansão da Trivela Vocês podem notar que minha boca deve estar meio branca, porque eu passei Bepantol por, sei lá, o cara da farmácia falou que é bom, tá com uma ferida na minha boca também E bem ressecado, eu passei o Bepantol Agora vamos lá, e mano, pra vocês verem, eu entrei, quando eu vim com outro carro aqui, eles, tipo, ligaram pra ver se podia entrar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá Agora eu vim, eu de Porsche, os caras só falaram, vai ali naquele canto ali, cadastra o seu carro e pode ir, tá ligado? Ele não ligou pra perguntar se podia entrar nem nada, tipo, foda-se, é, sei lá, né? É, rapaziada, estamos chegando aqui, ó, Itália, é bem aqui, ó Olha o Nen, ele já E aí, o que você achou do carro? Não devo fazer isso aqui, velho Bonito? Que que é isso, Jardim? Deu pra escutar o carro chegando? Deu, mano, eu falei, nem possível, não é possível, não tinha o que fazer Ó, já veio mais um ver aí, e aí, o que que achou? Nossa senhora, eu com desse, velho, esquece Mano, você tem que escutar o barulho que você que tá fazendo, é surreal Mano, isso aqui é uma sensação, tio Mano Amanhã nós vai dar um passeio pelo condomínio Ô, você viu que tá rolando gravação dos MCs, tudo aí? Sim, aqui na nossa rua É mesmo? O, 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 o Tico da Personal Izzet mandou mensagem pro Iggy, que é cliente dele, falou, ô, arma É, ele falou assim, arma o Saulo no clipe, quer colocar uma, uma Boxster no clipe, não? Aí o Tico tá esperando, ele responde, imagina só a Boxster no clipe do Iggy Esquece? Cê é louco Curtiram, então? Fica, mano Muito bravo, mano, sem maldade, isso aqui é o, mano Abra aí, viu, ó, pelo interior dela Vamos abrir aqui, ó Caralho, mano, é muito chave isso E aí, Léo? 10 barra 10, cê viu que saiu o caixa nova do CS? Já vou lá gravar agora pra galera pro YouTube É, chegou Quanto que tá a caixa nova? Ah, deve tá a cara, né? Ah, olha o chefe cuca da mansão Como é que tá a menina? Tá aqui, vamos lá pra você ver o meu novo carro? Vamos Mas tem que fritar isso aí, desliga esse fogo aí Desliga o fogo, desliga, vamos lá ver o carro E tem uma molecada aqui também, mano Cês assistem o canal mesmo? Lógico, cara Assiste mesmo? Ah, da hora Então vamos lá pra vocês verem o carro em novo? Vamos Dá, Léo Vamos que vamos Ele tem mais de 18 anos, né? Claro Ah, bom Porque senão não é narguilha menos de 18 anos Você tem mais de 18 anos? Ah, bom Pode narguilha não Eu não gosto desse negócio aqui não Coisa do demônios Vem, Vina Já vou olhar Não, vem Vamos, Vina Você tem que participar Você tem que participar, Vina Vamos, Vina Vamos, é uma engraçada reação, vamos Ó, consegui arrastar aqui o Vina pro bagulho Vamos lá Ó, e mais um Mais um, como é que tá? Vamos lá pra você ver o carrinho novo? Bora Mano, eu fiquei sabendo que você estava muito louco Você pegou três travecos Você não me deu parabéns Dei? Aonde? No Insta Mentiroso No direct do Insta Se não dei, eu dou Amanhã vai rolar a lancha mesmo, vai nada Vamos lá então pra ver o carrinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dá ali Molecado já tá lá fora Cadê o Vina? Cadê o Vina? O Vina é o principal Bem Vina Aí, se liga Que caralho, meu pai Se liga no brinquedinho novo E aí, Marcelo, o que achou? Já acelerou até quanto? Não, só 110, né? Limite da via Vamos lá Ó É 20 essa roda, pai? É 20, mexida essa roda aí Só dá ali Nossa, azul, pai Essa com a capota vermelha é a mais bonita, mano Mostra o seu cabelo aqui pra galera Vídeo do Léo, hein? Mas o que você fez? Você ganhou o que pra fazer isso? Um estileto Ganhou mesmo a faca? Caralho, a galera se humilha por uma faca, tá ligado? Ah, mano, meu ser de criança Mas você tá parecendo um velho, mano Eu achei que ia te falar Essa é a intenção Eu acho que a gente tem um velho Uma faca, se quiser fazer um desafio pra mim Mesma coisa que o dele ali Pode ser Agora? Não, que isso, calma aí Vamos com calma, vamos com calma Quer mandar outro pra mim? Não faço Não, nós pensa, nós pensa O que que achou, Macião? Ah, isso aí é que não é padrinho Vamos lá, vamos chamar o Cezinho Vamos invadir o quarto do Cezinho Será? Vamos, vamos, vamos Será que ele trancou a porta? Não sei, vamos ver Vamos invadir, vamos invadir o quarto do Cezinho O que você achou do brinquedinho? Fala pra mim Ah, amanhã eu te mostro Amanhã eu te mostro Vem, você mostrou só Mostra, vamos Salve E aí, cachorro? Como é que tá? Ô, vamos invadir o quarto do Cezinho, né? Tá em live, mano Será que ele tá em live? Tá Vamos, vamos chegar Vamos chegar invadindo O que é que se foda? Chega gravando Já que se ele tiver uma reação par A gente já tem no vídeo, tá ligado? De frute Arroba! Como é que você tá? Vim chamar você pra ver a nave Agora Isso, por favor Que é um canal de família Você foi entrando Você escutou? Ele foi entrando Tá assistindo o que é de bom aí? Mas você tava no Supernatural quando eu vim Você não termina nada Você só pá e já era Ó, coca, mano Não pode coca Vamos lá, vamos lá Você não escutou, não é possível Não quero andar nela Que agora não dá Senão você vai levar umas três multas O que? O cara tá aí Tá sem escapamento nenhum Arrum, mano Dá pra você achar que dá pra dar uma voltinha? Mas por quê? Tá muito barulhento Tá muito barulhento O que você tem que fazer pra me tirar uma Mano, pera aí Você autoriza, Sérgio? Só mostrar pra você? Lógico Tem que mostrar Então vamos Meu Deus do céu Na beira Você é, Lucas O que você achou, Lucas? Então, onde você veio com ela? Eu fui pra Sampa De Sampa e vim pra cá Coisa linda Tá meio sujo de estrada Sérgio, você quer que eu te mostre, então? Que é ela? É, filma a sua reação aí Filma a sua reação Tá bom Vambora Meu Deus, galera Isso aqui Ô, o Sérgio autorizou O dono da casa Não tá nem aí O golezinho só Só no quarteirão Só no quarteirão Pros guarda Isso é louco, galera Foda que não pode ter muito barulho Porque a galera tá dormindo Tem que respeitar Sim, é, lógico A gente vê amanhã Mas isso aqui é o barulho normal Tá ligado? Do carro Então, tipo, não tem o que fazer Eu não tô pisando nada Esse pisar ainda faz mais barulho Aqui, ó Eu tô a 22 por hora, galera Ó Mas é legal assim O quê? É legal assim, né? É legal Não, mas você vai escutar amanhã O que que é o negócio Amanhã de dia pode Meu Deus, essa loja Ai, caralho Curtiu os azinhos? É demais, mano Linda, linda, linda E aí? O problema é que agora Agora são o quê? Uma da manhã, Luquinhos? Uma da manhã Não dá pra... No condomínio não dá pra usufruir desse brinquedinho Mas amanhã a gente vai pra rua Pra você escutar o barulhão que ela tá Vambora Olha aqui, você viu que saiu caixa nova no CS? Não Caixa nova, skin nova É verdade, eu só tava falando Tava fazendo live Vou abrir agora umas caixas lá Bora? Bora, quantas? Ah, não sei quanto é que tá custando a caixa Se tiver uns... Deve estar uns 100 conto essa porra Uma caixa 100 conto? É, acabou de lançar, caralho Skin nova dentro do CS Ah, é verdade É, o bagulho é louco Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então, rapaziada Já estamos aqui dentro do CS O CS lançou a nova caixa Que é, se eu não me engano Chama Fracture Case Ó, The Fracture Collection Exatamente E as skins que podem vir nessa caixa A gente vai ver já já Por quê? Porque eu simplesmente vendi Tô com 1.100 reais Só que hoje a gente não vai abrir esses 1.100 reais não Porque eu não sou bobo, né? Porque a caixa tá muito cara A gente vai abrir basicamente 5 caixas dela A gente vai abrir 5 vezes ela Então a gente vai gastar mais ou menos 385 Apenas com as caixas Tô gravando esse negócio aqui mesmo, neném Pelo amor de Deus Ó, já chegou aqui, ó 5 novas caixas Ai, todo mundo do céu E aí o resto do dinheiro eu vou gastar Quando eu tiver mais barata The Fracture Case As facas que podem vir nessa caixa São as mesmas facas da operação Teia Fragmentada Então teremos, então, a Esqueleton novamente Esqueleton, Nomad, Survival e Paracord Fechou? Vamos que vamos Vamos dar uma olhada nas skinzinhas, né, hein? Bora Tá ali Ó Já vou comprar 5 chaves aqui Se liga, ó Primeiramente Uma Negev Mhé Mhé Depois uma P2000 Não gostei também não Uma SG Ó Legal Usaria Eu usaria Legal, gostei Essa SG Cinclona P250 Cacete Cacete Curtiu o cacete? Cacete, bonita É isso A P90 A P90 Freight Ah, galera Eu gosto Caralho Meg7 Iradíssima Eu quero ela Eu quero ela Tec9 Brother A Mek10 Aluri Ó Matemática japonesa Curti, curti Galil Connection Gostei, gostei MP5 Ninguém joga de MP5 Agora a M4A4 Iradíssima, irmão Iradíssima A Glock Louca Louca Eu pirei A XM1014 Não quero A Desert Eagle Print Screen Louca Ah, e olha só Ela tem uns bagulho holográfico nela Ah, essa skin aqui, mano Eu mostrei pra vocês no vídeo Falando pra vocês Quais eram as possíveis novas skins É, no CSGO Essa aí como eu mostrei E vamos ver a última Que louca, mano Mano, imagina a Estrada Tech É, vamos ver quanto é que ela tá valendo Quanto é que ela tá valendo já Vendo no mercado 4 mil reais a pouco usada Start Track pouco usada 5 mil reais Que foi a última anunciada Celo Ó aqui a quantidade vendida já Teve um cara que pagou 2.300 nela Vamos lá então, rapaziada Vamos abrir as 5 caixas Vamos ver se vai dar bom Essa tem uma grana preta pra conseguir fazer isso Então vamos 3, 2, 1 Vai a primeira Nem Se vier uma skin vermelha ou faca Eu pulo na piscina Caralho Caralho, moleque Esquece De primeiro Você vai pular na piscina? Não Minimal year Quanto é que eu tava valendo isso aí? Que é metade, rapaziada Tá indo 800 conto Caralho Caralho Mano Aí rapaziada Mano Daqui em vídeo Eu tirei a faca E aí Mano Sudei fuder Primeira caixa Olha aqui Primeira caixa Mano, eu tô vindo de lá Primeira caixa Eu tô Vou abrir só as 5 Olha que veio Valeu 800 conto Mano, não é possível isso Pia, você é muito cagado Ó, segunda Segunda Mano, se vier a cá Mano, se vier a cá Vai Se vier a cá, esquece Tá roubado do teu lado Bison Tá, vou dar pra galera Essa Bison Quanto que vale? O sortear é pra vocês Pra participar do sorteio Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta Hashtag Bison E o seu trade link do lado 10 reais vale essa porra Bora Terceira Vai Também vai pro sorteio pra vocês Pra participar do sorteio dessa daqui Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta Hashtag B2000 E o seu trade link do lado Essa daqui vale 13 reais Tá Ok, né Vamos lá Mais uma Também vai pro sorteio pra vocês SG553 Pra participar do sorteio dela Vale 10 reais Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta Hashtag SG Tem o seu trade link do lado Vamos pra última caixa agora Nossa última chance Já tamo na vantagem Tamo no Profit Profitaço Profitaço Última caixa Você já percebeu Não tem o que fazer Não tem o que fazer Vai vem do Profit FACA Tá E aqui ó Tanta amiginha Tô zoando Também vou sortear pra galera Então vou ser 4 skins sorteadas pra vocês Essa pessoa Tem que deixar o like Inscrever no canal Ativar a notificação E seguir o canal do Nen Show Nen Show não precisa não Mentira, quem quiser seguir lá Nen Show galera Então são 4 skins pra sortear pra vocês no vídeo de hoje A Bison de R$10 A P2000 de R$13 A SG de R$9 E a SSG de R$11,85 Pra participar Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta Hashtag E o nome da skin que você quiser participar Você pode participar até das 4 Então se você quiser participar dos 4 Faça 4 comentários diferentes Com o nome da skin No caso Bison P2000 SG Ou SSG E aí você deixa o seu trade link do lado Fechou? Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Em breve aí Quando a caixa der uma desvalorizada Nesse valor que dá nela É... Eu vou coabrir muitas caixas Com vocês Fechou? Então esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Tchau 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 Tchau